Tá com voz de som, mal sentiado de rir Ligue e volte a dormir, pois ligue aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você me causaria pédio Poderia estar agora no espaço em um modo lunar, ó que chato E se eu estivesse agora velejando no barquinho no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora no hotel Estrelazinha do Parapai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te detutando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Acabei hoje, eu estou olhos nos olhos com um músico que coleciona uma carreira de sucesso Ganhou o concurso do programa Esquenta na Rede Globo com Regina Casé Com uma versão em rock da música sertaneja Domingo de manhã Melhor impossível Além disso, se tornou conhecido como músico das varandas Tendência que ganhou força com isolamento social em razão da pandemia Falo de Fernando Borges O famoso Nandox Bom, não preciso te dizer da minha alegria de você estar aqui, né? Muito obrigada Eu estou muito feliz também Você falou Fernando Borges Agora eu fiquei Nossa senhora, quanto tempo que eu não ouço me chamarem de Fernando Você viu, você viu Mas é né, então Assim quem não sabe, fica sabendo É isso aí, Fernando Borges Como chegou a Esquenta? Olha, foi, é... Eu trabalho já há muitos anos, né? Tocando na noite e tal E aí a gente achou que essa Domingo de manhã Tinha uma pegada mais rock, assim E eu já vi show do Marcos e Bellucci E eu sei que eles tocam Aerosmith Eles tocam algumas coisas de rock E aí com a minha banda, assim, surgiu a ideia Pô, vamos gravar uma versão rock dessa música? Eu acho que vai ficar legal A gente gravou Eu tinha um estúdio aqui no Gonzaga na época A gente gravou no nosso estúdio Mas foi uma produção, assim, bem caseira mesmo Com a minha câmera e tal E colocamos no YouTube e deixamos lá Tipo assim, ah, vamos mostrar pra uns amigos, beleza Sim, sim E aí foi no ano que eu me casei E eu fui pra Lua de Mel Fiquei uma semana em Cancun Quando eu voltei Aí, tipo, tinha um monte de e-mail De mensagem e tudo mais Pô, a gente é da produção do Esquenta Estamos tentando entrar em contato com você E eu falei assim, será que é sério isso? Ah, deve ser alguém brincando com... Não é possível Deve ser alguma brincadeira Não acredito Aí eu to lá, tipo, respondendo e-mail O telefone tocou Eu atendi, ó Que tal pessoa, gente Da produção do Esquenta Queria saber se você pode vir nesse domingo Participar do programa ao vivo Era tipo uma quinta-feira E eu com um show agendado pro fim de semana Comecei a tentar remanejar e tal Pra poder ir pro Rio E aí fui E a proposta deles era Eles estavam com o Marcos e Bellucci lá Estariam com ele no programa ao vivo No domingo Domingo de manhã Era a música mais tocada do ano Naquela época Estava estourada E eles trouxeram pessoas de diversos lugares do Brasil Pra tocar versões diferentes E aí um cara fez uma versão pagode Um outro fez uma versão reggae Eu participei do programa Cheguei lá, mas assim Cheguei como o azarão, né? Um cara que vai tocar rock no Esquenta Que é um programa Que era um programa mais voltado pro samba Sim, tinha o Arlindo Cruz O Pericles O Xande O Mumuzinho Era a galera do samba pesado lá Eu falei assim Não, mas pra mim já é legal Tá participando Poder mostrar, né? O meu trabalho e tudo mais Num programa de nível nacional Assim Então fui E aí Inclusive assim Mandava a versão antes A banda do Esquenta Cheguei lá, tava tudo pronto Era ensaiar uma vez Passar uma vez Ó, tá legal, tá legal Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo Daqui a pouco eu vou entrar ao vivo E é isso Tá pronto, tá? Não tá, filho? Você vai passar vergonha em rede nacional Sim, sim E aí Participei do programa Toquei lá minha versão Tal Do meu jeito Foi muito legal Porque assim O Marcos Ibellucci E a galera do programa Levantou Começou a pular junto Foi uma empolgação Falei assim Nossa, acho que a galera gostou, né? Impolgação É, putz, meu Foi muito legal E aí Durante todo o programa Eles fizeram uma votação A gente tocou no início do programa E aí todo o final de bloco Eles falavam assim Se você gostou mais do Nandox Vota lá Tal, não sei o que Não sei o que lá Se você gostou mais do pagode E beleza E foi o programa Sei lá Uma hora e meia de programa Duas horas Era um programa grande O Esquenta ao vivo E aí Quando chegou no final do programa Bom, com 49% O vencedor foi o Nandox E eu Quem? Oi? Sério? Aí, meu A partir daquilo Eu montei um projeto Que chama Nandox A Fábrica de Rock E a gente tem aí Sei lá 500 mil visualizações No YouTube Desse projeto Que é um projeto Que daí eu passei A pegar outras Não só músicas sertanejas De fazer versão rock Mais músicas populares Então eu fiz versão do Fagner Do Roberto Carlos A gente fez com a banda, né? Produções e tudo mais Gravamos aqui Na Praça Independência Em Santos Então Foi um projeto muito bacana Que a gente fez Você é da Baixada, né? Eu sou de Santos Sempre fui de Santos Sempre foi Moro aqui Bárbaro Agora, você vê A tua carreira Fica bem entre o sertanejo E o rock Isso Assim, o teu coração Tem tendência Algum dos dois Ou não? Olha, o meu coração É da música Eu tava até comentando aqui Que vindo pra cá Eu tava ouvindo música gospel Isso Sim, não faz parte Do meu meio Mas um amigo indicou E falou Cara, olha, ouve esse som Olha os caras tocando Olha que som bacana Que som bem produzido E tudo E eu vim ouvindo amarradão Cara, que... Meu, sensacional Sensacional Já adicionei numa playlist E tal Então assim, tem dia Que eu tô ouvindo mais rap Também vai muito Do estado da pessoa Do estado emocional Do estado espírita Eu acho assim Você assumir uma coisa assim Eu gosto Eu sou roqueiro Eu sou sertanejo Eu sou caipira Eu sou funkeiro Eu sou... É uma coisa que é por um momento Sim Porque, como você tava dizendo assim Depende do seu estado de espírito Total Ninguém acorda Todo dia ouvindo música alta Querendo... Então... É do dia a dia Eu sou muito assim E você sabe que quem gosta de música Não fica em lugar nenhum sem música Eu não consigo É no carro É na casa É no escritório Eu não sei onde eu tô Tem que tá ligado Eu chego no escritório aqui Que é aqui, né Eu digo Mas, gente, cadê a música? Que às vezes tá baixinho Eu não ouvi Agora, me diz uma coisa Você, com outras músicas Também já fez essas versões Tal foi o sucesso? Sim, sim Fiz algumas versões A gente gravou quatro delas Com vídeo e tudo mais Que são essas que tem no YouTube E nos nossos shows É assim, a minha banda É uma banda que tocava na noite já Na época que o que tocava nas rádios E na televisão o tempo todo era pop rock Então era Rapa, era J-Quest Era Skank, Capital Inicial Então essa era a levada Que era mais popular, né E aí em 2010 foi entrando Sertanejo Então a minha banda continuou com a mesma formação Com a mesma pegada Então a gente toca Sertanejo aí há mais de dez anos E é o que vem mais forte no nosso repertório Nas minhas composições Porque é o que a gente vive aí No momento também, né No dia a dia Mas a gente não perdeu a essência A gente continua com essa pegada rock Rock assim Tem gente que vê a nossa banda tocando e fala Cara, eu nem gosto de Sertanejo Mas vocês tocando Putz, eu adoro, cara É mais animado É mais animado Mas é assim mesmo Olha, o sucesso quando começa é uma beleza Deixa eu te falar Você ou é o primeiro, né O pioneiro Ou você é um dos das lives nas varandas Então, eu na varanda fui o primeiro do Brasil Porque quando começou essa pandemia A gente via a coisa acontecendo lá do lado de fora Na Itália, na China E aí a gente começou o primeiro lockdown aqui no Brasil Eu acho que as pessoas estavam muito fechadas Muito, né E como a gente tinha conversado agora há pouco Que a música muda esse clima Muda Então, eu já tava Acho que foi bem no início assim Na primeira semana de lockdown Começaram a cancelar show, cancelar show Tudo fechar, tudo fechar Eu cheguei a ficar 40 dias direto assim Sem pisar na rua Então, eu já tava acho que uns 4, 5 dias em casa E aí peguei o equipamento e falei assim Meu, quer saber? Acho que eu vou tocar na varanda Porque eu tô aqui parado Eu tô me sentindo enclausurado Na verdade foi uma coisa que as pessoas Depois eu fui entender a dimensão daquilo Para as outras pessoas Mas foi uma coisa muito minha assim Muito... Sabe uma coisa que você tá acostumado a fazer há muitos anos E que você ama fazer E de repente você não pode mais? E vieram aplausos, não foi? Isso! Chamou a atenção da vizinhança Foi, então Aí eu montei o som e falei assim Cara, eu vou tocar Eu vou tocar e vamos ver o que vai dar Que massa Fui tá e comecei Na primeira música assim Quando eu acabei de tocar a primeira música Eu morava ali na Praça Fernandes Pacheco Aqui no Gonzaga Sim E tem vários prédios em volta Isso Quando eu acabei de tocar assim Eu fui ovacionado Todo mundo gritando, aplaudindo Toca mais uma e não sei o que E o pessoal piscando a varanda Assim, as luzes da varanda Cara, é um show Por aí É um show, é o que eu sei fazer Vambora E aí continuei e tal Fiz acho que a primeira... Eu acho que cheguei a fazer um show de uma hora assim Muito Na varanda E as pessoas amaram assim Sabe, eu acredito em destino Só tava escrito, viu É Você fazer esse sucesso todo Com uma coisa tão natural que você fez Nada programado Já era teu hábito Agora eu acho que nós estamos conversando bastante Precisamos cantar, falar em tempo Vamos Olha, o que você... O que eu peço pra você Luz dos olhos Largado as traças Pode escolher esse, viu Olha, o repertório ele é bem variado Porque é bem a minha cara Como eu falei assim Eu não tenho um estilo... Um estilo certo, né De... De fazer assim Ah, eu faço mais rock Eu faço mais sertanejo Eu faço... Eu faço o que eu me sinto à vontade E o que eu acho que a galera vai curtir ali Isso mesmo Dentro do meu repertório Dentro das músicas que eu gosto de cantar E que você quer cantar agora Vamos fazer... Largar das traças Vamos, vamos É muito legal Numa versão mais... Mais power assim Isso, eu adoro Meu orgulho cai Quando subiu o álcool Ai, deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho um decibato Afogando a saudade no querosim O beijo desconto Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Isso, bárbaro, bárbaro O teu sucesso foi tão grande É tão grande Que o maior produtor do Brasil O Rick Bonadio Agora é seu produtor Isso daí foi Conta isso Eu acho assim Graças a essas coisas Que aconteceram Por conta dos shows da varanda Essa visibilidade Foi algo que assim Quando eu acabei a primeira live na varanda Meu celular não parava Era notificação Um monte de gente Que eu falei Cara, eu nem conheço essas pessoas E aí Eu fui ver que o vídeo tava viralizando As pessoas estavam filmando Da varanda do outro lado E postando E me marcando E eu Caramba Então assim Foi algo que em uma semana Eu ganhei mais de 3 mil seguidores Gente, que alegria E do Brasil inteiro Eu dei entrevista pra rádio no Piauí Pra rede de televisão Tipo, pra Globo Meu, foi algo assim Que eu mesmo não esperava Eu, como você falou Eu fiz de coração Fui lá Pô, vou tocar Isso E aquilo aconteceu de uma Voltou assim Tanta coisa boa pra mim As pessoas me mandando Acho que tanta energia positiva Pô, olha que legal O cara tá tocando lá Pô, tomara que dê certo As coisas pra ele Então Eu acho que isso A energia que você recebeu É isso Porque assim Eu sou só um Mandando as minhas energias Para as pessoas Agora milhares de pessoas Torcendo por mim Não tinha como dar outra coisa Que daí Acho que em 3 meses Depois da pandemia Eu assinei um contrato Com o Midas Music Que é a gravadora Do Rick Bonadil Que é o apelido dele Porque tudo que ele faz Dá ouro É isso É isso É isso E aí Ele é um cara que lançou As bandas de maiores sucessos no Brasil Isso Ele lançou Mamonas Assassinas O Charlie Brown CPM22 O Vitor Clay Então assim É um cara que é indiscutível Como produtor Como um cara que conhece o mercado E ele tem um Assim A gravadora tem um critério muito grande É Então quando eu mostrei a minha proposta As minhas composições Essa mistura do rock com o sertanejo Eu acho que os caras falaram assim Pô, legal Vamos fazer Com certeza Vamos fazer Então eu acho que foi graças A visibilidade da varanda Que a gente chegou aí Eu acho Nossa, bárbaro Agora você canta Jorge Matheus Charlie Brown Raimundos Você tem algum ídolo ou não? Olha, eu tenho Eu tenho Eu tenho alguns Eu tenho alguns Eu sempre tive o Chorão como referência Que a gente chama de frontman Que é o cara que sobe no palco e sabe comandar a galera Então assim, eu acho que além das composições, da história de vida Dele ser um cara que foi muito batalhador Eu acho que eu sempre tive referência como ele de um cara de palco assim De chegar De chegar em cima do palco E pode ser É Sei lá Rock in Rio Ou pode ser Um Um negócio menor O que fosse Quem estivesse na frente dele Ele fazia a galera Levantar Levantava a galera Aplausos Eu tenho como uma baita referência E você sabe Que você conta as coisas Com Com tanta realidade Que aconteceram pra você Que por exemplo Esse lance da 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 varanda Eu Sabe que eu Eu consegui enxergar de longe Sentir Mais do que enxergar Tudo que se passou com você Isso é muito teu E é assim que você canta Por isso é o teu sucesso né Você vai longe Agora me diz uma coisa Você tem algum lugar Que nós já vamos cantar novamente Que você ainda não cantou E gostaria de cantar Você tem assim algum sonho Alguma coisa aí pela frente Ah Eu Como a gente acabou de lançar a música né O meu sonho é viajar E tocar no máximo de lugares possíveis Eu sempre fui um cara Que assim Eu toquei nas Nas casas mais conhecidas da Baixada Santista Em todas elas Verdade Desde o do Torto Que era uma casa de rock Até a Luxcope Ou A Ouro Verde Que é uma casa do samba No Marapé Que eu já cheguei a cantar lá Eu já estive Então assim O Mob Eu acho que todas as casas Todas as casas de nome da Baixada Santista Eu toquei E eu não faço distinção Se o cara falar assim Olha eu tenho um barzinho Numa quebrada Não sei aonde Que eu estou começando Tudo mais Pô você vem tocar Eu vou cara Isso Então assim Assim como eu não faço distinção No meu trabalho da noite Eu não vou fazer distinção Com as minhas músicas autorais Com o meu projeto novo O que eu quero é tocar No máximo de lugares possíveis Isso é muito bacana Tanto no cantor Como num artista de TV De teatro Por que ser só protagonista Não Onde eu fui Hoje eu to aqui Numa pegada Mais menorzinha E tal Mas que faz sucesso do mesmo jeito E nós vamos então Você acabou de lançar a Happy Hour Exatamente E já mostra Que é um sucesso extraordinário Eu já ouvi várias vezes Porque eu adorei E ela é autoral É autoral A música é minha Que espetáculo Viu? Foi gravada Pelo Reinaldo Meirelles Que é o guitarista Do Gustavo Lima Do Gustavo Lima E pelo Pinguim Que é o baterista Mais do que conhecido Do Charlie Brown Então que assim Tá lá a essência Do sertanejo Com a essência do rock Não é massa Tá todo mundo junto ali Olha infelizmente Nós chegamos ao finalzinho Do nosso tempo Mas você vai voltar Querido Vou sim E vamos terminar Esse bate papo Tão agradável com você Com o Happy Hour Pra todo mundo que não vê A hora de poder fazer Um Happy Hour De verdade Fala a pura verdade A história se ama Às 7 horas da manhã Eu saí pra trabalhar Tinha tudo pra dar certo Até um amigo me chamar Em seguida Depois das vezes A gente ia para um bar Aceitei o Happy Hour Só pra relaxar E foi chegando os contatinhos Eu já tava na mão de Deus Mas tomei o maior susto Minha mulher apareceu E ela me pegou no flagra Com a marfada da cachaça Essas mulheres aqui do lado Não sei de onde apareceu E ela me pegou no flagra Com a marfada da cachaça Essas mulheres aqui do lado Não sei de onde apareceu Não sei de onde apareceu Não sei de onde apareceu Acredita ne eu JB Sem palavras né Ele é sensacional Nandox Esteve conosco até agora Voltará Porque ele já prometeu Aqui no programa E pra você E pra todos Que ficaram conosco Até agora Um beijo E até o próximo programa E até o próximo programa E aí